Fala meus queridos, beleza? Aqui é o Tema trazendo mais um super vídeo pra vocês Isso mesmo, hoje nós vamos estar falando um pouquinho de Golden Bros Ele já soltou o beta aí pra nós testar o jogo, né? Eu vou falar beta porque não é ainda a versão oficial do game, tá galera? É a versão mais pra você jogar ali, ver como é que funciona o game, ver como é que tá funcionando Ver como é que vai ser o ganho do token, tá? Que é uma coisa que a gente vai discutir bastante nesse vídeo Então fique aqui até o final pra você entender como é que você vai ganhar token no jogo, beleza? Então bora pro vídeo, mas antes disso não se esquece de deixar aquele like gostoso aí Se inscrever no canal e bora pra cima Galera, a coisa muito importante pra quem quer jogar Golden Bros é básico Primeiro, você só vai conseguir jogar no celular Altemar, por que eu vou conseguir jogar só no celular? A versão APK que tá aqui, galera, vocês não vão conseguir instalar em emulador, tá? Eu tentei vários emuladores aqui em casa e nenhum funciona Eu acho que é alguma restrição que eles colocou no APK, tá? Segunda coisa, o Play Store ainda não tá ativo, tá? Talvez quando esse Play Store for ativo a gente consiga jogar por emulador, tá? Ainda não consegue Então se atente a isso aí, tá? Galera, pra baixar o jogo pra PC vocês vão ter que usar o Cube, tá? O que que é o Cube, galera? O Cube ele é tipo um Emix da vida Sabe o Emix que tem ali, a WeMade, aquela emaranhada de tokens ali, criptomoedas? A Cube serve pra mesma coisa, tá? Ela é uma blockchain ali, né? Que tem suas próprias criptos envolvidas dentro dela, beleza? Não vou me atentar muito a isso nesse vídeo não Porque esse vídeo é mais pra falar sobre instalação e como é que a gente ganha de token, beleza? Então vamos lá Primeira coisa, pra baixar a versão PC Você vai clicar aqui, baixar agora, vai baixar, né? Pro seu PC aí, igual baixou aqui, ó E vai instalar A instalação é muito simples, tá? Eu nem vou fazer porque é só clicar e seguir, 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 pôr uma senha, beleza? Não tem dificuldade nenhuma de instalar Quando tiver instalado, né? Quando o seu tiver instalado, o seu vai ficar quase igual o meu tá aqui Porque eu já tô com o jogo aberto Eu vou fechar só pra vocês verem Ó Deixa eu dar um close aqui Quando o seu estiver instalado, vai ficar igualzinho tá o meu aqui, tá vendo? Com o meu nick Os jogos que tem aqui dentro dessa Isso aqui é quase um emulador, galera É um emulador que vai rodar todos esses jogos que tá aqui dentro, viu? Dessa plataforma É isso aqui que isso aqui vai ser, beleza? Eu acredito que é por isso que eles não tão deixando usar o emulador, tá? Porque eles querem que usam o próprio deles E aqui tá o joguinho que já tá até instalado aqui Que é o Gondembrose Ele não funciona Atente isso aí, galera Que eu sei que vai dar muita pergunta no comentário, tá? Mesmo que você instale ele aqui Se você não instalar ele no celular, não vai funcionar Por que que não vai funcionar? Porque você precisa vincular ele a um e-mail A uma conta Google Isso Pra ele poder funcionar aqui no PC Tá? Na hora que você entrar aqui no game Ele vai te pedir login, e-mail e senha Você só consegue vincular isso no celular Não consegue em emulador Não consegue em lugar nenhum, beleza? Então você precisa instalar ele no telefone Aí sim você consegue instalar ele no PC Beleza? Entendido aí, né? Feito a instalação, galera No celular, né? Vou mostrar pra vocês como é que baixa de novo Não tem na Play Store Vocês vão vir aqui no site da Nerd da Golden Bros Baixar essa versão de APK Né? É original Está lá no telefone de vocês Criar sua conta Criou sua conta Você vai conseguir pôr ela no PC Como é que você faz pra vincular ela no PC? É simples Eu vou te mostrar aqui, tá? Porque aqui como eu não posso mostrar o telefone Eu vou mostrar por aqui que vai ser a mesma coisa Beleza? Aqui no guia Mostra que você vai no painel Tá vendo? Você vai clicar aqui, ó No ícone da mulherzinha Vai clicar em settings Tá? Vai clicar em e-mail Não é de cima não, tá? De cima já vai estar vinculado o celular Você vai clicar aqui em e-mail connect Né? E-mail connect Você vai clicar aqui, ó Em sync up with Embaixo aqui, tá? Nem em cima aqui não Não coloca suas informações em cima não É aqui embaixo Aqui você vai colocar o e-mail de você Pode ser o mesmo e-mail da conta Google Que você vinculou Se você quiser Então, coloca o e-mail A senha, tá? Que você vai usar no aplicativo Não precisa ser a mesma senha da sua conta Google, tá? Aqui é como se você estivesse criando a conta É... Comigo funcionou aqui normal Então você vai colocar seu e-mail Que você quer usar E-mail tem que ser um e-mail válido, tá? Um e-mail funcional Coloca a senha Aceita os termos Dá ok Quando der Dá ok Aqui não tá mostrando a tela, tá galera? Mas... Vai logo em seguida Pra uma próxima janela Que vai pedir pra você Colocar um e-mail de recuperação Né? Esse e-mail de recuperação Tem que ser outro Não pode ser o mesmo Que você usou aqui, tá? Feito isso Você vai confirmar esse e-mail Vai pra uma próxima tela É... Que não tá aqui também Deveria ter, né? Depois dessa próxima tela Vai pedir pra você Confirmar o seu e-mail Aí você vai escrever o seu e-mail Aqui de novo Dessa vez é o e-mail Que você usou pra criar a conta, tá? E vai colocar E vai clicar no botão Enviar É, tem um botãozinho Enviar lá Quando enviar Vai lá pra você O e-mail Que você colocou aqui O e-mail deles E esse e-mail Você vai clicar no botãozinho Pra confirmar o e-mail, tá? Deu pra entender? Qualquer coisa Volta o vídeo aí E vê de novo, tá? Aí assim que você clicar Naquele botãozinho Que chegou no seu e-mail Tá? Ele vai ativar a conta Aí você vai conseguir Entrar no game Lá no PC Beleza? O que você vai fazer? Você vai colocar o e-mail Que você usou aqui E a senha que você aqui Entrou no jogo Agora vamos ali pro jogo Pra mostrar e ficar mais fácil É... Eu vou abrir o meu aqui, tá? O meu já vai entrar direto Mas o de vocês Vai pedir E-mail e senha Tá? Galera, eu vou tirar o som Tá? Porque O som normalmente Ele... Ele dá direito autoral Essas musiquinhas Eu vou tirar o som do jogo Beleza? Aqui você vai colocar Seu e-mail Igual o meu tá aqui, né? Mas eu vou deixar ele tapadinho, né? E a senha, beleza? Lembrando que é a senha Que você criou lá No telefone Sem você criar lá Não funciona Funcionando Ele vai entrar direto Vai dar essas mensagens Aqui normalmente Propaganda, né? E você vai ter acesso Ao game, tá? Dessa forma Você vai conseguir jogar Tá, Otemar Mas e aí? Isso tá valendo a pena? Compensa jogar isso Pra ganhar dinheiro? Eu quero jogar de graça Vale a pena? Aí que tá a questão Da coisa, né? Por que que tá a questão Da coisa? Porque se você vim aqui, galera Nessa opção aqui, ó Do watchpaper deles Ninguém gosta de watchpaper Mas isso aqui eu tenho que mostrar, tá? Eles falam que você vai jogar Ganhar o GBC Que é o token E trocar por item club, né? Essa seria o meio de troca Mas aqui embaixo Mais ou menos aqui Por aqui Fala aqui, ó Aqui fala que você É, que o jogo é um pleito É, NINÉ Pranam, pranam, pranam Deixa eu ver a parte importante Aqui, ó Você precisará De um traje NFT Para começar a receber Recompensas Tradução Quem tem traje NFT Vai ganhar Mais tokens Do que quem é free, tá? Por que vai ganhar mais tokens? Eu vou te mostrar aqui abaixo Ó Aqui eles falam que Tanto o GBC Como o token Golden Brothers Que é o do jogo Golden Brothers Com o item club Que é o jogo Que é o token Da plataforma deles Lá do item club Beleza? Aqui embaixo Você vai entender melhor A quantidade de GBC Obtida De cada batalha Depende de três fatores Né? Primeiro Grau do traje Né? Esse grau do traje Aqui Influencia diretamente Na quantidade de token Que você ganha Isso quer dizer Eu acredito que isso aqui Seja as raridades Nível da liga Quanto mais alto Você tiver Mais token Você ganhe E resultado Das batalhas Né? Só que aqui embaixo Também Eles falam Que Trajes de nível Clássico Não são NFTs Eles rendem Uma quantidade Muito pequena De GBC E não podem ser Negociados No mercado Então Tradução O que vai sobrar Para quem vai ser free? Os trajes clássicos Então Quem é free Vai ter primeiramente Que conseguir um traje clássico Tá? Para aí sim Conseguir ganhar um token Do jogo Né? A gente não sabe a quantidade Mas se você precisa Primeiro do traje clássico Né? É... Vamos voltar aqui um pouquinho Só para eu te mostrar Aqui eles falam Como é que você pode Obter esses trajes clássicos Trajes clássicos Trajes de nível clássico Não são NFTs Pode ser obtido Gratuitamente Ao cumprir Certos marcos Como Cheque diário E outros Campanhas no jogo Ao equipar Esse traje Você pode ganhar A quantidade Muito pequena De GBC Participando de Batalhas Criptográficas Mesmo Se você não é um novo Jogador de criptografia Gostaria pelo menos Experimentar um pouco De versão P2E Galera Então Primeiramente Você tem que correr Atrás De ter esse traje Né? E aí sim Você vai começar A ganhar token A pergunta é É fácil ganhar isso? Não sei A gente vai ver Que é agora Aqui é o joguinho Né? Vamos ver se aqui Tem algum Mostrando alguma Campanha Alguma coisa Que fala sobre isso Né? Aqui fala sobre os eventos Né? Eu não sei Galera Se está liberado É... Alguma coisa É para a gente Conseguir esse Traje clássico Tá? Galera Vamos jogar um pouquinho Dessa missão Aqui Só para a gente Entender Se já está Se a gente Ganha alguma coisa Nisso Eu nem sei Se tem que bater No zumbi Mas eu estou Sapecando No zumbi Aqui Mano Cara As missãozinhas Gente É legal As missãozinhas Tá? Eu estou até curtindo Não sei Se eu tenho que Bater no sujeito Deve ser Tchau 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 E aí Galera, é o seguinte Aqui no jogo não está muito claro o que seria Esse traje não, tá? Esse traje clássico, tá? Eu não sei se isso pode ser um skin qualquer Ou não, tá? Se você vir aqui no Bros Pass, você vai ver que tem alguns rewards Aqui, né? E tem uns bagulhinho aqui, mas eu não sei te falar se esse aqui serviria Como o traje clássico, tá? Então eu realmente não vou saber No momento te falar onde que fica Esse traje clássico Que eles estão falando ali, que os free vai ter que ter Pra poder ganhar o dinheiro Não, beleza? Então galera, a gente vai ficar nessa dúvida Aqui, se alguém souber, deixa nos comentários Pra gente aí, beleza? Então a gente já sabe de algumas coisas básicas Então vamos lá, vamos voltar aqui só pra revisar Primeira coisa que você precisa Ter pra ganhar no modo free Um traje clássico Sem o traje clássico, você não vai farmar tokens GBC no jogo, beleza? Então se atente isso aí na hora que você for jogar o game Ainda não sabemos a quantidade Que vai ser de token GBC Pra taxa clássico, tá? Então é outro fator que a gente não sabe Você vai compensar jogar o game por causa disso Quem for jogar com NFT Já vai ganhar de toda forma Quem for jogar free Vai ter que ver primeiro essas questões aí Sobre o traje Como é que vai funcionar, beleza? Então é isso aí que eu queria falar pra vocês Só como é que estava o joguinho mesmo Como é que era essa... É isso aí que eu queria falar pra vocês, tá galera? Como que é instalar o jogo E um pouquinho sobre o token do jogo Como adquire, beleza? Espero que todos tenham tido E se deixar alguma dúvida aí Se alguém tiver alguma dúvida Pode deixar nos comentários aqui Que a gente vai estar tentando solucionar pra vocês Não esquece de deixar aquele like pra me ajudar Se inscrever no canal também Pra dar aquela força pra mim E bora pra cima, beleza? Vou jogar a partidinha aqui agora no final, tá? Porque eu sei que muita gente gosta dessas partidinhas, né? Então vamos jogar a partidinha agora no final aqui Só pra ver como é que é o jogo, beleza? E galera, isso Se você quiser que me ajudar ainda mais aqui Se inscreve aí no canal E dá aquele apoio E vamos que vamos Primeira partida nossa aqui no PVP Essa aqui eu acho que eu já vou perder Porque aparentemente ali o bicho é level 4 Galera, não sei como é que joga, tá? Eu tô... Testando, tá? Por incrível que pareça Eu acho que o meu bagulho travou Ah tá, não travou não, tá galera? É que você não anda só com o mouse não Você anda com o WSD, beleza? Galera, e essa aqui é a mercânica do jogo, tá? É um 3 contra 3, tá? E um mapa que meio que segue pra frente Uma linha reta, tá? Pra jogar é bem fácil Vocês vão jogar em WSD Com cliques no mouse Galera, é isso aí O joguinho não é fácil, tá? É um joguinho que tem que treinar bastante Pra você jogar bem, tá? Só queria mostrar um pouquinho do jogo pra vocês Então escolha um personagem legal pra você E tem vários personagens aqui Que você pode estar escolhendo Teste bastante, tá? Pra você poder jogar bem aí o jogo Obrigado a todos que viram esse vídeo aqui Não esquece de compartilhar Deixar aquele like pra me ajudar bastante Se inscreve no canal também E bora pra cima Falou galera, tchau!